Ele morde, devora o meu nariz. Patrick Maia, você está no Love Treta, finalmente. E aí, mano? Credo. Fog, você está lambendo o Rafael Cortez. Fog, você já lambeu o Rafinha Bastos, que decadência. Cara, olha só como você já está de pelo. Mas é muito legal, né? Cara, eu sempre estou coberto ou de pelo do Fog, ou de graxa da bike, ou de fedor do Chevette. Cara, e eu estou sempre com esse cheiro nos dedos, sente? Imagina, imagina. Cara, nunca é bom você pedir para alguém cheirar o seu dedo, né? Muito bom, né, Milo? Milo ou não? Fog. Fog. Mas ele parece muito Milo, né, do Máscara? Ele não é? Coisa mais linda. Todos os moradores de rua conhecem o Milo do Máscara. Não sei por quê. Peraí, o Milo... Não, é sério. Toda vez que eu passo com esse cachorro por um morador de rua, o cara está ali deitado nos papelãozão, eu passo e o cara fala, ó, o Milo ali, ó, Milo, Milo. Cara, qual foi... Mano, que morador de rua despachado, né? Deitadão assim, amarrado. Eu queria entender quando foi que todos os moradores de rua... Acho que a prefeitura fez uma sessão do Máscara na Praça da Sé e chamou todo mundo para assistir, tá ligado? Sabe o que a gente vai fazer agora? É muito mágico, porque o Patrick Maia, um dos maiores humoristas de stand-up, está aqui hoje e nós vamos fazer um Como Eu Me Saio Day especial, tema Comédia. Funciona da seguinte maneira, o Patrick Maia e eu temos situações hilariantes que vamos ouvir da nossa diretora, sem vergonhinha, a Raquelzinha, diretor, vai fazer as sentenças e a gente vai ouvir e nós três vamos participar, tá bom? Nós três. Vai, como é que é a primeira situação? Pera, o que tem a ver com comédia nessa história? Envolve gente da comédia? Tipo, Mel Marger está andando na rua? Não, não é pelo Miraboland, assim, eu não tive tempo de criar tantas coisas. Legal que você se dedica ao canal. Tipo, você é mestre de cerimônia do show, abre o porto do camarim e o próximo comediante está recebendo um boquete. O que fazer? É tipo isso? É tipo assim? Isso é bom. E agora? Essa foi a primeira. Qual é a primeira? É, você está indo fazer um show, aí você vai se arrumar no camarim, você abre a porta e tem um comediante fazendo um boquete em outro comediante. O que você faz? Entra na fila. Não, cara. Você entra na fila mesmo? Tipo, ah... Não, eu acho que se for dois amigos meus, um amigo fazendo um boquete no outro, é isso que ela perguntou? É, não, é dois comediantes. Pode dar os nomes dos comediantes? Tá, vamos lá. O Renato Albani fazendo um boquete no Vitor Sala. Caralho. Porra, isso é foda. Renato Albani? Eu filmaria, eu filmaria e chantagearia os dois pela vida. Eu chantagearia, com certeza. Ah, tem essas imagens aqui. É, faz um vídeo. É, é isso. Eu faria um vídeo. Eu faria um vídeo, eu faria em chantagem até o final. Até estou aqui muito difícil. Eu faria o vídeo dos dois e aí a partir daí eles iam fazer show de graça no Minhoca para sempre. Isso é bom, isso é bom. É isso que eu faria. Agora, depende da cara de quem está recebendo, né, o boquete. Se tivesse uma cara muito boa eu ia ainda incluir, tipo assim, ó, eu tenho vídeo e ainda quero. É foda, né? Eu já vi o sarro transando. Vai, próximo aqui. Vamos lá. Quando você vai ver o show de algum comediante, você está lá na plateia, aí você ouve uma piada e fala eita, porra, essa piada é minha. Então, isso aí tem que ter etiqueta, eu acho. Porque às vezes o comediante está fazendo a piada e às vezes ele acha que é dele. Ou porque ele chegou nessa piada porque não é impossível você chegar na mesma piada que a outra pessoa porque todo mundo vive a mesma coisa. E existem vezes que, às vezes, já aconteceu comigo, inclusive. Eu ouvi uma piada, não sei quantos anos, ou uma ideia e depois essa ideia bate na tua cabeça e você não lembra se você já ouviu ela ou não e você acha que é tua. Mas eu acho que a etiqueta, mano, é você esperar o cara sair do palco. E quebrar ele na porrada. E aí meter o murro na boca dele. Não. Eu acho que aí tem que chegar e trocar ideia. Mas eu já vi muitas vezes o cara faz uma piada lá e aí o cara fala essa piada é minha. Essa piada é minha. O cara já sai e fala para todo mundo com a maneira essa piada é minha. Eu acho que isso não é legal. Mas existem casos reincidentes também. Aí é essa camada. Tipo, pô, esse cara, pô, não, não, mas não era. Eu pensei que era minha. Beleza, passou. Aí passa de novo. Aí tem com outro cara e você fala, pô, peraí então, né, mano? Faria essa porra. Agora, o que eu faria se eu visse alguém fazendo uma piada que é minha? Eu reagiria de acordo com a reação da plateia. A plateia está rindo para caralho e ela fala é minha, é minha, é minha. Mostra no cartório, né, a piada assinada assim, reconhecida. Não, não, vou jogar o cachorro fora se eu lamber ele na boca. Agora, a plateia cagou para caralho na minha piada? Cagou? Tipo, a piada do cara fez, ah, uu, não sei o que. Eu falo, que bosta esse cara. Puta, uma piada merda. É, tipo, não, não, não. E corta o do meu set. Alguém fala, aquela piada não é do Cortes? Você fala, não, 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 não. Ah, miolos. Vai. Sou convidado para fazer um show de piadas para o presidente Bolsonaro. Puta, que pariu. Eu cobro muito caro, mas muito caro. Peraí, o Bolsonaro quer que eu faça piadas para ele, tipo, na casa dele, uma festa. Isso, você vai ser contratado para ir. Eu tenho uma resposta, eu cobro, além de cobrar muito caro, eu falo assim, beleza, vou, mas desde que não aprova a reforma da previdência. Aí ele fala, tudo bem. Ô, vendedor, vendedor. Eu não sei imitar ainda. Cara, você está imitando o Agnaldo Timóteo. É, sai. Peraí, peraí, peraí. Mano, nosso presidente é o Agnaldo Timóteo para você. Tá legal, tá ok. Não sei, cara. Eu não sou imitador, mas é um negócio meio tipo, tem que mudar, tá ok? Não é? Não é mais certo. Mas se o Bolsonaro me convidasse para fazer show, primeiro, eu ia cobrar bem caro. E segundo, eu ia interpretar como qualquer cliente. Tipo assim, ah, mas você concorda com isso? Você não tem medo dele não gostar e falar, peraí, peraí, peraí? Ah, tenho. Mas ainda assim, você iria. Eu não sei se eu iria. Não, eu pediria pelo não da reforma da Previdência. Eu iria... O cachê ia ser esse. É, eu faria isso por você, Brasil, não por mim. Cara, mas quão boas você acha que são as suas piadas a ponto do Bolsonaro desistir da maior bandeira do governo dele? Imagina a notícia de Bolsonaro desiste de reforma na Previdência por show de 15 minutos de Rafael Cortez. Aí embaixo. E se arrepende muito. Cuidão. Próximo, Raquel. Tô transando com uma menina, aí... Você tá conversando, você tá contando uma coisa pra gente, ou você tá na sentença? Ou já começou a pergunta? O que é verdade? Então, vocês estão transando com uma menina e ela vira e fala bem na hora do ato, conta uma piada. É... Peraí. Cara, eu acho que... Ah, eu sei como... Pera, pera. Eu não sei você. Eu falo... Então, peraí, eu vou mandar uma bem bozada. Ah... Legal. Boa, cortei. Ó, caralho. É isso. A plateia veio abaixo aqui, mano. Até aquele xíria não curtiu. Eu acho que uma menina nunca ia pedir pra contar uma piada durante a transa, porque ela já ia estar rindo desde a hora que eu tirei a roupa. Ah, você... Ah... É a primeira vez que a diretora do Love 3 fica a meu favor, caralho. Vocês estão pegando... Vocês foram pagos pra pegar o Jô Soares. Aí, vocês estão pegando ele e vocês acabam se apaixonando. O cachorro até... Ah, o Jô Soares é apaixonante. Como é que é? Ah, Raquel, porra. O modo como você se envolve no roteiro do Love 3, estamos conseguindo a vergonha. Mas a Natália que mandou essa agora. Tá, então peraí, vamos voltar. E aí, vocês se apaixonam pelo Jô Soares. Como é que é isso? Ah, se eu paguei, se ele me pagou e agora eu tô apaixonado, significa que ele vai querer continuar, né? Tipo, porque aí não vai ter que pagar? Não, foi ele que pagou. Não foi, foi tipo um agente dele? Não, foi tipo um assessor dele. Eu tava sentindo que ele tava meio sozinho, pagou pra você ficar com ele, você vai ficar com ele e começa a se apaixonar. Que mundo vocês vivem, hein? Que tipo, nós vamos fazer show com o Bolsonaro. É. E aí a mina vai pedir pra eu contar uma piada. E aí eu vou contar a piada e o Jô Soares vai estar no quarto do lado, vai ouvir a piada. Nossos colegas estão fazendo boquete um no outro. E tudo ao mesmo tempo. E aí o Jô Soares vai falar eu preciso entrar nessa. Aí o assessor fala quer mais quinhentão pra comer o Jô? É isso? Não, peraí, só pra entender. A gente tava lá, a gente se apaixonou pelo Jô Soares e depois o assessor pediu pra que a gente ficasse com ele. Pra que a gente fizesse, né? Não, ao contrário. Ah, é. Você tá tendo papo pelo... Próximo. Próximo. Não, foda-se essa merda. É... Você tá no show de stand-up. E aí as pessoas começam a jogar tudo. Nossa, a diretora é muita maconheirinha da quinta série. Você tá num show de stand-up e as pessoas começam a jogar... Aí você... Os olhinhos pequenos. Tá, tá, vai. A gente tá num show de stand-up. Tá num show seríssimo e as pessoas começam a jogar tomate de verdade em vocês. Cara, o preço que tá o tomate eu ia considerar um elogio. Eu faria uma piada genial. Eu faria uma piada, sei lá, iria pro camarim, eu já deixaria um pouco de macarrão pré-cozido, um grande panelão. Aí eu volto com um bacana, eu falo, joga, vamos temperar! Vai então, filha da puta! Meu caralho! Vamos fazer um Bloody Mary! Não é? Se a plateia te joga tomates, faça um Bloody Mary. Próxima! Quando me chamam pra fazer um programa de TV com o Fiuk. Hum, é? E aí? Como você... Esse negócio do programa com o Fiuk foi uma parada muito engraçada, Cortez, deixa eu te contar essa história. Olha só, eu trabalhava... Adoro o Fiuk. Olha só, eu trabalhava no... no Agora é Tarde. Tá, é verdade. Você era roteirista do Danilo. E aí eu recebi um convite pra fazer o programa lá, o Morning Show, que era na Rede TV, que era o programa que passava 8 da manhã, eu acordava 5 e meia da manhã todo dia. Aí, eu tava na fase de gravar piloto do programa ainda, quando me ligaram da MTV e falaram, Patrick, a gente quer que você apresente um programa aqui, blá, 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 blá. Aí eu falei, putz, mas eu já tô com outro programa que tô gravando. Eles falaram, não, vamos gravar o piloto, se ficar legal a gente conversa. Aí eu tive que ir escondido gravar o piloto, o piloto era em Buenos Aires. Porra, blá. Aí eu avisei o pessoal que eu não ia poder gravar o piloto da Rede TV, porque eu tinha qualquer coisa. E aí eu fui escondido pra Buenos Aires, fiquei 20 horas em Buenos Aires, gravamos o piloto, voltei, ninguém ficou sabendo. E aí a galera gostou, falou, meu, vai ser você, legal, tal, não sei o quê. Você quer fazer o programa? Eu falei, pô, preciso ver como é que eu vou fazer pra sair da Rede TV. Aí os caras falaram, você quer sair, você vai ter que pagar uma multa. Aí eu fui lá e falei pra MTV, olha, eu vou ter que pagar uma multa. Aí os caras falaram, bom, nosso salário aqui é esse, vê se vale a pena pra você. Eu falei, bom, fazendo as contas, vai ficar elas por elas, vou pagar a multa, vou continuar na mesma. Mas eu achei que era uma aposta, falei, beleza, eu vou. Fui lá, pedi demissão, assinei o contrato, contraí uma multa de 50 pau. Você pagou 50 pau pra Rede TV? Paguei. E aí, beleza, tá tudo certo então. Saiu, beleza, saiu, então eu vou ter meu programa agora na MTV, beleza. Aí quando faltava tipo um mês pra estrear o programa, o pessoal da, os argentinos que coordenavam a direção, me chamaram pra um jantar. Eita. Aí fui pra uma reunião lá na Vila Madalena, no restaurante, aí eles chegaram e falaram, Patrick, como que você se sentiria em co-apresentar o programa? Porra, caralho, você não ia ser o apresentador? Aí eu falei, mas como assim co-apresentar o programa? Falou, é, de igual pra igual, 50 a 50, você mais uma pessoa. Aí eu falei, mas não foi isso que a gente combinou? Quem que seria essa pessoa? Aí o argentino falou, e o quê? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a procurar câmera. Que maravilha. Eu levantei, e comecei a olhar na samambaia, se tinha uma GoPro, aí peguei o maluco e falei, cadê a lapela? Você tá de lapela? Aí fiquei procurando por uns 5 minutos, porque eu falei, mano, vocês vão botar isso na estreia do programa, o dia que a gente trollou o Patrick, falando que ele ia apresentar, e não, não era trollagem, era. E aí, tipo, quais são as opções? Eu digo não, e aí o programa fica pra mim, ou eu digo não, e o programa fica pro Fiuk? Aí eles falaram, a gente gostaria muito que você aceitasse. E você já tinha rescindido o seu contrato? Já. Que filha da putagem. Aí eu não tive muita opção, né, cara? Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu fui, você não foi, quando eu fui dar entrevista lá no Colletivation, você não tava. Eu tava com a clavícula quebrada. É verdade. E aconteceu uma coisa muito triste nesse dia, que eu fui lá, e o Fiuk tava muito fofinho, o Fiuk é um cara muito legal, o Fiuk, você tá vendo isso aqui, você é um cara legal, tamo lá conversando não sei o que, tá, tá. Aí uma hora ele falou assim, você fez filosofia, corteiro? Eu falei, fiz um ano de filosofia. E você saiu por quê? Eu falei, ah, porque eu fiquei com muitos pensamentos, eu comecei a questionar muita coisa. Ele falou, eu também questiono muita coisa na minha vida. Eu falei, é, você deve se questionar o tempo inteiro. Por que eu fui iniciar minha carreira de cantor? Aí a plateia, os diretores, os cinegrafistas, todo mundo começou a rir pra caralho, ahaha. Começou a equipe a rir pra caralho. O diretor, o Pinhataro, abriu o microfone, ahahahahaha. Todos riram muito dele, aí quando ele viu a equipe dele rindo, aí ele fechou a cara, aí ele não gostou. Aí ele foi uma mão de bosta, aí eu falei, não, desculpa, Phil, desculpa, e eu fui embora pedindo desculpa, não, tá tudo bem, relaxa, não, o importante é que a galera achou, achou da hora, riu, que é muito chato quando você é o âncora da coisa, e a equipe não te leva, né, mas o Phil, mas o Phil, mas o Phil, ele é um cara legal, é que a gente se conheceu numa situação estranha, que foi essa situação aí, né, tipo, se ele fosse um cara pra ser entrevistado lá, eu tenho certeza que ia ter sido legal, a gente ia ter trocado ideia, ia ter tocado, e ia, bom, beleza, só que a gente se conheceu numa situação que, tipo, você entendeu? É, eu tava com uma multa pra pagar, eu não podia fazer mais nada, e aí se apresenta, né, brother? Patrick, que é um cara muito legal, volte sempre aqui, sempre que você quiser divulgar coisas, tá, espero que a gente possa estar às suas alturas, boa, mano, você é um cara muito gente boa, cada vez uma parecida com o Afonso Padilha, tá impressionante, eu acho que eu tô cada vez menos agora, teve uma época que a gente tava parecido, caralho, né, se você prende o cabelo com um coque, é a mesma coisa, mas eu prometi pro meu vô no leito de morte, que eu nunca ia fazer coque, e olha que ele nem morreu, E aí E aí E aí